Bom, das tarefas solicitadas, o exercício do capítulo 2 foi o 2.16. Ele faz umas referências a aplicações médicas e na letra A ele pede um modelo dinâmico para essa aplicação. A gente tem alguns dados iniciais e vamos ter que lembrar algumas fórmulas como M igual a Rô vezes V e o volume para essa pílula. Chegando assim no modelo da letra A e na letra B ele pede o tempo para que o raio dessa pílula seja reduzido em 90%. Chegamos num tempo de 54 minutos. O próximo exercício vai ser o 2.13. Ele fala de um tanque com alguns fluxos considerados, W1, W2 e W3. Ele pede primeiramente o tempo para atingir o ponto de vazamento. Então, o ponto de vazamento será em H igual a 1 metro. E na letra B ele pede o máximo nível onde não ocorre esse transbordamento. Então, para aquela altura, a gente chegou numa... Para aquele tempo, desculpa, a gente chegou numa altura de 2 metros.